É uma notícia boa, a gente começou com uma notícia boa, né? Vamos falar sobre esse avião de passageiros que desviou da rota após os pilotos cochilarem. Gente, isso aconteceu na Indonésia. Meu Deus do céu, Ananda! Isso, gente. Um avião com mais de 150 passageiros, autou de 153, precisou desviar a rota após os pilotos cochilarem por quase meia hora. Por 28 minutos, esse caso aconteceu na Indonésia e o governo do país instaurou uma investigação para apurar esse caso, que aconteceu no dia 25 de janeiro, envolvendo um Airbus da Betik Air. Segundo uma investigação do Comitê Nacional de Segurança, naquele dia os pilotos fizeram dois voos entre as cidades de Kendari e Jakarta. Durante o primeiro voo com destino a Kendari, o copiloto disse que o colega não tinha descansado direito, pois tinha acordado várias vezes durante a noite para ajudar uma mulher a cuidar de gêmeos recém-nascidos. O copiloto, então, foi autorizado a descansar e dormiu por cerca de 30 minutos. O voo pousou normalmente em Kendari e por volta das 8, pelo horário local, a tripulação fez o trajeto de volta com o destino a Jakarta e foi justamente neste voo que o piloto, que tinha permanecido acordado na viagem anterior, pediu para descansar. E conforme essas investigações, com cerca de uma hora e meia de voo, também o piloto, no caso, dormiu meia hora durante esse trajeto, por cerca de meia hora durante esse trajeto, ocasionando, então, uma crise nessa empresa aérea e também, em decorrência disso, essa investigação que foi instaurada pelo governo da Indonésia. Não é para menos, né? Parece o título de filme, né? Apertem os cintos, o piloto cochilou.